Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Império Romano aqui no canal do Zen Então na última parte nós fizemos um cerco aqui na cidade principal dos Garamantian Sempre esqueço o nome da facção A gente vai tentar pegar a cidade agora, provavelmente conseguiremos com a ajuda dos nossos aliados aqui Só que não vai dar pra te chamar eles em vassalos porque eles ainda tem uma cidade Mas não tem problema não Vamos atacar aqui, então temos o reforço dos nossos amiguinhos britânicos Os nossos amiguinhos bizantinos Então vamos lá atacar juntinhos, lado a lado Ok, o tempo está seco, perfeito para atacar a cidade dos nossos amiguinhos Nossos aliados vão vir dessa região aqui Então a gente pode atacar essa região aqui do muro Vamos colocar aqui umas torres aqui Vamos mandar nossos mercenários primeiro Beleza, fiquem aqui Aqui, cavalaria aqui, general aqui atrás Vamos lá Cadê nossos primos? Eu acho que eles são mais estilosos que a gente, né? Mas... Bom, definitivamente acho que eles são melhores, né? Combinatenses, spears... É uma infantaria mesmo, na verdade Sei lá Estou tomando tiro de alguma coisa, dessa cara da puta aqui Não tem como esquivar E ela é uma sniper, né? Então... Caso a gente não chegue lá, vamos chegar e se aproximar aqui do portão também Para a gente conseguir quebrar ele na porrada, né? Agora acertou Uh, não acertou Aí eu tenho munição Aí eu tenho munição Eles também vêm pra cá, se aproxima Temos que bater no portão lá E invadir a força E invadir a força É, mas então ela foi destruída, desce todo mundo Desce antes que ela pegue fogo e todo mundo caia É, tipo assim O portão dele já tá meio machucado já Já ajuda um pouco a nossa vida Quanto ódio é esse, velho, com seus amiguinhos conterrâneos A catapulta só tá mirando neles A catapulta bêbada como sempre, né? Ela não sabe se vai, se volta Vou sair ficar aqui pra segurar aí o... Por favor que vocês consigam bater no portão E não fique de graça Igual outras batalhas que a gente fez Agora sim Ah tá, já que eles tinham derrubado as duas torres, eu ia ficar triste Arrume a formação aí Fazer a formação aqui porque estão tomando muito projétil daquele cara do estilingue ali Todos vocês aqui também, formação Até eles cansarem de tirar pedra na gente Até eles cansarem de tirar pedra na gente Até eles cansarem de tirar pedra na gente Que a gente segura Vai demorar um pouquinho até quebrar tudo aí, né? Vai demorar um pouquinho até quebrar tudo aí, né? Ahn... abrir o portal pra gente...? Ahn... abrir o portal pra gente? Ahn... abrir o portal pra gente...? Calma ai então Eu acho que o que está saindo aqui é a galera das Shilling, então continua Estou chegando, prepare-se para lutar Estou chegando Estou chegando Estou chegando Vamos subir agora, bater em todo mundo aqui Estou chegando Acabou muito a galera das Shilling ali Sai dai cavalareiro Já pedi para vocês saírem Sai dai Sério cara, já começamos bem Olha Quantas vezes eu preciso clicar para eles Eles não obedecem Muito quebrado esse jogo Vamos perder a cavalaria de graça Vamos Finalmente largou o osso Caraca Todo mundo saiu para lutar com a gente Vamos lá Vamos deixar alguns dos zumbis antigos subirem também aqui para a gente fazer outro sozinho né Já mandei aqui 3 grupos Agora ele mande um pouco dos dele Vamos lá 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 A torre está completamente cheia de vida ainda, então não estou preocupado dela cair igual a outra não Acho que até teria dado tempo de construir duas torres, mas acabei nem mandando Ah, começou a atirar agora, quem está atirando? Só para saber Você está atirando bem onde estamos lutando, não é isso? A gente matou vários já Dar a volta e quebrar outro portão acho que não seria muito bom Aqui pelo menos a gente está sem toa, então não estamos sofrendo tanto E aí, vocês vão correr de volta não? Vão ficar lutando aqui mesmo? Parece que vocês teriam saído do muro né Ixi, eu estou... balançado no peito ali que eu só vi uma caindo A outra puta está tirando a galera aqui do portão, tudo bem Eita, agora a galera está subindo em peso aqui Ah, está difícil empurrar aqui em Não, fica aí mesmo Quero que vocês quebrem esse portão aí Faltaria minha correndo O Império Bizetino está cheio de exército né velho? Pode vir aqui de boa Ajudar a gente Eu tenho um general aqui para dar um buff de moral E para usar as skills dele aqui Portão, 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 portão Eita, cuidado com a madeira aí gente Também que ela atravessa as pessoas Vamos de inovação do lado de lá da muralha Tá quase quebrando o portão Agora a gente está tomando alguns tiros aí Acho que não É, desça a galera de tiro aqui Aproveitando que a gente está preso A gente já vai entrar agora Vai preparando as boas-vindas aí Que daqui a pouco a gente está dentro Eu estou preparando os convidados Isso, é pelos diversos ataques que fizeram Sobre o nosso povo Ok, deixa eu fazer uma porta aqui O portão está quase caindo Só demora uma vida Deixa eu dar uma acelerada Para ajudar essas coisas, vai Jogar um pouquinho de medo aqui na galera Embora essa habilidade medo Ela só aumente a recarga das habilidades É um tira moral Aí, caiu O portão caiu A gente entra Chegou a visita Dá licença, dá licença Tá aparecendo a César aqui Só quem mora em São Paulo vai entender essa Ou qualquer outra pessoa Que saiba uma estação extremamente lotada aí No dia a dia Cavalaria dos Bizantinos também está vindo Loucamente atrás da gente aqui Dá muita dó matar um camelinho né Mas... Sai da frente Sai da frente Sai da frente Que o trem está passando O trem romano está passando Dá licença Tchuchu Madaf***er Tchuchu Madaf***er Aparentemente Essas fantéias estão brigando aqui Incessantemente Começando a pegar esses Caras de projétil aqui já O trem Até que a puta veio saindo a porrada deles Até que a puta veio saindo a porrada deles Quase correndo, acho que a cidade vai dar uma boa pilhagem, não tenho interesse em pegar ela não Acho que matando o rei deles eles vão aprender como que eles devem respeitar a terra romana Ela é da moita, ela é da moita Pra cima deles, pra cima deles Não para de desembarcar gente Flechas caem no campo de batalha, uma chuva de morte e aço Tem um cavalo ali que fez um drift no céu Essa galera aqui de cima Fica até atento, tem uma galera fazendo drift no céu Cadê? Manda de novo o passinho no céu O cavalo deu pra cima O cavalo se flutuando, muito bom Tudo nosso Tudo nosso Só precisou morrer tudo isso de gente aqui na torre Pra gente conseguir sair daqui Tão quebrando a barricada ali Vamos correr lá pra frente ali Aqui ó O rei do... o rei não O sultão da região Cadê? Você é fácil de localizar eu acho Cadê ele? Normalmente eu estou no meio no Atila Você É esse cara aqui, eu lembro Da foto O sultão teme por sua vida Pensando o erro que cometeu ao atacar tamanha potência romana E agora teria que lutar contra duas ao mesmo tempo Ele reflete sobre seu passado Pensando que deveria ter aceito a chance de ter virado um vassalo Quando apenas a morte fita seus olhos agora Ele não consegue encará-la de volta E apenas aceita o inevitável A morte que se aproxima de sua vida A cada passo que os romanos tomam A cada centímetro que eles tomam da cidade Cada vez mais próximo ele enxerga seu fim Fitando o horizonte de areias e dunas No limite dos seus olhos Sim, as vezes eu viajo mesmo É isso ai Enquanto isso o inferno da batalha continua aqui na frente A defesa fútil dos árabes Será que se chama de árabes africanos? Acho que é árabes Que é o topo da África Então é árabes né É Egito É, acho que é Os árabes Continuam sua defesa fútil Pela cidade que não pertencerá a eles mais Tentando proteger suas casas Suas famílias Seu dinheiro Mas tudo virará Renda para o Império Romano Os últimos cavalos Corajosos Continuam lutando Mas são muitos São muitos romanos São muitos romanos Tamanha vestida nunca foi vista Por anos Nessas terras As barricadas começam a ceder E a matança irá continuar Cidade adentro Cidade adentro Agora não há mais nada bloqueando o caminho desses homens E eles estão livres para matar E eles estão livres para matar Muitos homens A gente tem que o inimigo O inimigo A gente tem que se depoimento A gente tem que ser assolado A gente tem que ser ensinado Exatamente O general dele morreu? Como? Se o general dele tá lá atrás Aqui? Tem outro general? Ih, tinha outro general aqui Ah, é o governador Tinha um governador aqui Por isso que a galera tá lutando por tanto tempo Vamos homens, avancem para dentro da cidade A honra de derrubar o general inimigo deve pertencer ao Império Romano do Ocidente Mas nossos homens começam a adentrar as muralhas Mesmo sem alguma necessidade, apenas para mostrar a força de nosso Império Mostrar que não estamos atrás de nossos primos bizantinos O último desafio se encontra à frente A última resistência 72 homens dispostos a morrer por seu sultão Na verdade é 71, né? Porque o outro é o sultão 71 homens dispostos a morrer por seu líder Seu sultão, seu rei Como vocês preferirem chamá-lo Mas isso não mudará o resultado Dispostos a torturá-lo Os homens trazem seus arremessadores de lanças Embora os primos bizantinos mais impacientes já querem aparecer A formação é feita Do grande testudo Preparados para receber uma investida de cavalaria Qualquer cavalo que passar no meio da fileira Tomará lanças Mas os primos bizantinos estão cagando com a formação E passam por cima de todo mundo Então, juntem-se a eles, homens Deem um fim a esse sultão Agora a morte espreita Mais perto Ih, eu perdi Eu perdi A morte espreita A sua frente agora Resta apenas lutar Ih, ele correu Resta apenas correr Terra atrás da cavalaria Aqui Parei Chega de narração Enfrente-me, covarde Parkour 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 Surpresa, malufoker Day Surpresa, malufoker Cavalaria vindo ali Tem a cavalaria Nos ajude Cadê o, cadê o sultão Aqui, ele está aqui atrás Está lutando contra um romano Será que esse herói conseguirá derrubar o sultão sozinho? Quem terá a honra de abater o general inimigo? Você não Você foi esburbitado Eita, morreu até o seu cavalo Mas agora Os nossos primos bizantinos Chegam por trás Com a cavalaria O sultão está levemente machucado Sim, eu podia ter resolvido automático essa batalha Mas Batalha de reforço é como se eu estivesse jogando multiplayer Eu fico feliz Então tá bom Então tá bom Beleza Vamos ver quantos Que vai me render de saqueamento Essa cidade aqui Dois mil Não tá ruim não, viu? Aí, bizantinos Se quiser pegar pra vocês Com a vontade, viu? Eu vou ali fazer uma visita na outra cidade deles agora Acampando mesmo pra dar um tempinho, né? Macomades Eu preciso colocar Guarnição pra você Afinal, você tá sozinho aí Bom Seguindo a ordem aqui das cidades Com ordem pública baixa, né? Que eu estou fazendo Aqui vai ter rebelião Nas duas Só tenho guarnição em uma Itália É Roma Tô tentando resolver seu problema aí Mas é bem difícil Cesare Aqui eu não tenho guarnição Construir esse negócio de saneamento Tira esse aqui Talvez meus aliados defensivos me ajudem Mas eles estão longe Aqui também coloca guarnição Aqui já tem, né? Não, aqui é um Rally Field Mas já tem aqui também Inclusive tá level 2 essa parada aqui Então tem até guarnição demais Vrunum Vrunum Não podemos colocar aqui De ovelhas Ovelhas estão salvando muito Aqui a economia Já tem saneamento O cristianismo tá subindo Então não é necessário Uma igreja Esse aqui é da ordem pública Bem interessante Ele só dá saneamento Para as províncias das regiões Tá bom Isso aqui já ajuda muito Só pelo fato de ir da ordem pública Augusta Trevo Não estamos tendo Com outra rebelião Ali em cima Aí é um problema, né? Esse nível 2 Essa cidade é horrível, né? Estão com menos 61 aqui De comida Tira essa indústria local Construi comida aqui também Melhorar aqui também Para o negócio das ovelhas Tarentum Precisamos de... Como é que tá a igreja aqui? O paganismo tá crescendo muito Vamos colocar esse daqui Por que o paganismo tá crescendo tanto aqui? É, eu não sei Siracusa É uma cidade bem longe Acho interessante a gente Colocar uma guarnição Eu preciso de... 1.500 Eu tenho 1.400 Aí realmente fui pego de... Surpresa Marcou manos Aê garoto Tá precisando desse dinheirinho aí Mano, me ajuda aí Me ajuda a te ajudar Guard House É... Aqui eu vou ter que construir Depois o negócio de saneamento Porque senão a gente vai ter a doença aqui Tá menos 6 a parada Talvez eu preciso me livrar desse negócio aqui também Por enquanto Para construir saneamento Porque não vai dar para me livrar do porto, né? Então não tem muita opção Tá De exércitos Você subir de level Coloca aqui E aqui Para a província ali De que Gal tá se rebelando Não vai dar para a gente chegar nesse turno Mas você pode chegar perto Ahn... Tá, mexi Você aqui A gente estava atrás Dessa galera aqui, né? Separatistas Na verdade eu ia vir atrás dos Alans Poderia pedir paz dos Alans Pelo menos não compensa pedir paz com Horda não É só estresse Adoraria pegar essa cavalaria aqui Então eu vou tirar essa aqui Pegar mais essa cavalaria aí Aqui o exército do meu herdeiro é sinistro Tá, dá para a gente atacar Se eu atacar só com esse aqui Eles vão correr Então ataca esse daqui Ahn... Duma via tem guarnição Tem, né? Talvez até daria para Bater com vocês Ataca aqui Eles vão correr também Atravessar o rio Talvez nossos Vassalos Conseguiam terminar de matar ali Só matar essa galera aqui Plow Vai se rebelar para lá Aqui tem direito a rebelião não Fica aqui nessa cidade Recuperando seu exército Porque ele está bem machucado Não desbande não Dá um merge aí Mesmo que só fique uma E vamos vir aqui em marcha agora Voltar para atacar os Gippets Que eu falei que eu ia fazer isso, né? Só que aí apareceu o contratempo Eles estão saqueando Separatistas Eles estão vivos ainda? Não tinha sido destruídos? Ah não, foi os do Separatistas do Império do Ocidente Tá, quem falta? Você já foi Você eu vou deixar aqui mesmo Porque eu preciso terminar de mostrar a guarnição Você também não tem muito o que fazer E eu falei que ia montar um exército aqui na Espanha Que estamos precisando Porque a situação aqui da ordem pública Não está fácil Vamos ser tacados aqui na Emerita Augusta Logo logo Pode ser que o nosso vassal consiga ajudar aqui Vamos tentar Embora eu não consiga mirar na Exército da Rebelião Isso é triste Por que eu não consigo mirar na Exército da Rebelião? Sendo que é inimigo E aí Isso me complicou o jogo Vai tentar montar um exército de mercenário no próximo turno ali Aqui eu preciso urgentemente de saneamento O negócio tá feio aqui Não só saneamento, né? A comida tá de boa, tá? Eu tenho dois campos aqui Eu tiro um, então Não precisa de dois Esse negócio aqui É melhor trocar pra esse outro aqui As oveiras é o que salva a nossa renda Essa bagaça As alas estão perdidasso aqui Não vou entrecar em reacos unos, rapaz Fica de boa aí E mil pra vocês, separatistas Eles caem em paz Pagando mil e oitocentos Não, obrigado Isso vai até trabalhar pra mim ainda Olha aí sim Conseguiram alcançar Muito bom, vassalos Isso aí Por isso que a gente tem que ter vassalos Entendeu? Não dá pra gente ter exército em todos os lugares Mas se a gente tiver vassalos em todos os lugares Nós temos exército em todos os lugares Por isso que é muito bom É, acho que meu vassalos não vai pra lá agora Porque eu mandei ele atacar a outra cidade E eu não consigo mandar ele atacar a rebelião Aê, Macedônia Se expandindo Isso aí Cara, que você perdeu, mano Pros cara Mano, é paz, rapaz Vai ter paz não Só vai ter paz se não vocês gerem mortos Ih, rapaz Aí me complicou Talvez eu perca aqui a cidade, hein Vou ter que lá tentar defender, né Vamos lá, então Vai ser difícil Tá, eles tem uma catapulta no exército deles O que é meio chato, né Vamos colocar a nossa aqui E tentar derrubar dele rapidamente Minha cavalaria também seria muito bom Conseguir utilizá-la pra fazer isso Só que eu vou ter que esconder ela Aqui nesse mato Não consigo Sim, infelizmente Eu não consigo esconder minha cavalaria aqui Mas se eu fizer ao contrário Eu virar ela de costas Funciona Então fica de costas O general dele está aqui Provavelmente eles vão mirar no portão Com a catapulta, né Vamos ficar aqui E tentar derrubar o general inimigo deles Porque eles não tem escada, né Então eles vão ter que Esperar quebrar alguma coisa aqui Minha infantaria Vou esperar aqui atrás também Pra gente não tomar Não tomar pegada aí Tem vocês Pode mirar aqui Vai lá Que essa mira seja muito boa Por favor Porque são 4 tiros contra 1 Eles estão mirando meus arqueiros Sai daí Sempre bom Não conseguir posicionar as unidades Agora você não acertou ninguém Vai lá Força Ainda ninguém Está acertando só o chão Queria muito você ir correndo lá E atacar os catapultas Mas né Por que será que eu não vou Porque a rebelião é mais avançada que a gente A rebelião que aparece Tem mais proteção que a cidade Quando a gente é um império A rebelião de ralé que aparece Da galera revoltada É mais forte que o império Pronto Perdi a catapulta Agora toca a música do To be Continuous Do Jojo Tomara que eles não consigam destubir nada E pela quantidade de munição que eles têm Eu duvido muito que vão conseguir Gastaram muita munição Tirando a catapulta E aí provavelmente eles vão ter que Vim quebrar o portão Na base da porrada E aí que a gente ganha Tá um 3% aqui ainda Mas não vai dar para eles não Já pode arrumar a formação aqui Já Prepara para atirar no coleguinha Acho que mais 2 tiros eles É mais um Mais um agora Formação aqui Pode vir Pode vir Essa galera aqui embaixo Ah, vocês vão abrir o portão mesmo A galera da catapulta Pois não sabe que minha cavalaria está escondida lá Então continue assim Agora rezem para o milagre É isso que a gente precisa O portão está aberto ainda A galera deixou aberto Vou te contar Só falta eles conseguirem entrar Só falta eles conseguirem entrar Estão batalhando o portão Informação Informação Só quero que a cavalaria dele se jogue aqui Para pegar esses arqueiros tudo Vai ser difícil para caralho Matar todos esses arqueiros Vamos acelerar enquanto eles se divertem Quebrando o portão Porque senão a gente vai ficar com a vida inteira Queria todas minhas torres atirando No general inimigo Mas isso é meio difícil Mas isso é meio difícil Tentar aproximar mais aqui os grupos Ok, conseguirem entrar Agora o jogo começou Não sei como conseguirem entrar O portão ainda estava quebrando Mas tem que deixar aberto O jogo deixou aberto Por algum motivo A rebelião tem até isso A maior habilidade de cerco Eles conseguem deixar o portão aberto É, aí só volto essa cavalaria aqui, né Para poder usar a minha com liberdade Fiquem firmes, homens Temos a vantagem de projetos A nossa favor aqui O poder está parado lá atrás Só na nuca aqui Só pedrada na nuca, meu Eita, acho que chegou o último grupo agora Tem que estar fugindo Mas por enquanto não precisamos Do nosso cavalaria Está de boa Conseguir pegar a torre Aí é uma merda Esse ponto devia ser depois Eu vou parar daqui Ok, cavalaria Está na hora de brilhar Atáquem o seu posicion Engage Jardim é investido em outro grupo, não dá tempo para descansar não Se a gente dá liberdade para eles ficarem atirando a gente morre Correu aqui, dois grupos Dá mais uma investir naquela galera ali de lança Que eles matam a cavalaria em duas jogadas de lança Não, vira de novo neles, eles estão correndo ainda Só porque os caras de sling estão afim de lutar ainda Ok, estamos segurando o portão Arqueiros estão sob controle Os nós ainda tem a vantagem Pega o outro grupo aqui Tem que ser até para essa bandeirinha Bandeirinha 1 Agora aqui Grupo de arqueiros Sagitari Como vocês podiam se juntar a mim na defesa Ao invés de ficar se rebelando? Deixa quieto, rebelião vai dar certo, vou continuar lutando pelo império Ideias legais que deveria ter no jogo Rebelião desiste e se junta ao seu exército Não tem aquele negócio do seu exército se rebelar? Então Por que não pode ser o contrário também? Rebelião desiste e se rebelar Termina de matar essa galera aqui por favor Eu sei que está fácil por enquanto mas Só para disparar o tio o saco aí Jogando coisa Vai, vai, vai Tem que ir lá flanquear Matamos 500 já aqui Eles podem empurrar bem nessa galera aqui Apareceu a bandeirinha Vamos só dar mais uma perseguida aqui 13 9 7 Está ótimo Vamos pegar esse grupo de lança e bora flanquear Por outro lado é até bom quando eles não vem com torre de cerco né Porque aí A única chance que eles tem de atacar a gente é a que a gata puta dá Não pode deixar eles livres porque senão eles fazem merda Quer dizer, não pode deixar eles atirando em alguém lá dentro Tem que deixar eles atirar sozinho Senão eles ficam tudo bugados Então deixa eles atirar de boa aí Não vou incomodar, fica à vontade É só escolher o alvo, tem um monte Beleza Arqueiros completamente contidos Sem nenhuma baixa de flechas Sem nenhuma baixa de flechas Quer dizer, pode ter alguma né Mas nenhuma baixa considerável de flechas Vamos ver se consigo pegar essa cavalaria aqui agora Antes de ir para o meio Porque está bem de boa aí na nossa plantaria lá Só para evitar de eu flanquear eles E eles me flanquearem de volta depois né E eles me flanquearem de volta depois né Apareceu uma bandeirinha Pega aquele grupo ali agora Sim É eles flanquearem mas estão dormindo então morreram Vou encontrar o inferno aqui no meio Vai passar o negócio com o dolo do atов, galera Essas batalhas loucas no portão Vamos pegar a munição aí, gente Enquanto vocês atiram Estou conseguindo atirar em alguém falando isso? Nem sei Treze, doze, onze... A cavalaria acabou para eles, né? Só tem agora... Infantaria Então só tem infantaria Formação Formação e preparem-se General inimigo, cadê? Beleza, é lá mesmo que ele está Foi lá mesmo que eu vi o general inimigo Ali, aqui É ali mesmo que ele está, gente O que está acontecendo? Olha esse inimigo! Onde vocês estão indo, mano? Tira toda a potência da minha investida fazendo essa brincadeira Vou tentar de novo De novo Acho que estou quase certeza porque os portão não quebraram E aí minhas unidades não conseguem passar Eu estou quase certo que é isso Eles conseguiram entrar sem quebrar o portão, eu não consigo Olha lá É muito bem feito, né? Realmente Só que você clicar para atacar o portão E aí a gente chega lá Meu Deus De qualquer forma De qualquer forma deve estar afetando a liderança deles Vamos fazer isso Vamos sair da formação e dar uma empurrada aí Vamos lá Estou conquistando o portão de volta Se eu conquistar o portão de volta eu consigo dar uma investida O nosso Beleza Agora vamos fazer direito Por favor Agora é isso mesmo Agora a galera vai Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez As cavalarias não voltam Fica aqui só para ter uma parada investida Caraca Por favor funcione direito Eu não vou fazer isso Eu juro que eu tento regostar de você Mas você só me dá mais vontade de ficar no Warhammer Tem cavaleiro lá que não sai Esse cara quer ficar lutando Tem cavaleiro lá que não sai Não é o melhor investido na história Mas tá bom Não é o melhor investido na história Mas tá bom vai Vou jogar uma unidade deles aqui Igual só apareceu no General Essa galera Podia só virar a cabeça para trás e tirar a flecha Mas eles preferem ficar aí olhando Tá Dá mais uma recuada aqui Vamos arrumar essa investida de novo Marqueiros faz o seguinte então Vem pra cá Vem pra cá que não está rolando aí Vocês não estão sabendo fazer o que vocês deveriam estar fazendo Flechas de fogo É uma galera da cavalaria ainda É uma galera da cavalaria ainda Flecha de fogo aqui no General inimigo Uma é vestida nas costas Deve incentivar ele a sair fora Finalmente né Vamos ver Metade da cavalaria desistiu de novo Só acelerar agora Vamos ver o que acontece A galera continua Caraca Caraca Generais imortais aí vamos nós Pera aí então mano Recua aqui vocês Recua aqui vocês Claramente não está funcionando aqui Não é Agora eu franquei pelas costas aqui Agora foi né? Ah rapaz Caiu na arapuca agora Não da mano, o cara tava batendo as duas frentes, tranquilo Tem que atacar por mais lados então né, se dois lados não funcionam, ataca por três Quatro no caso, tem os arqueiros aqui né Galera brava mano Não deixa fugir não, pega essa galera aí mano Sim, vocês estão deixando fugir é claro Oh meu santo, eles não conseguem obedecer ordens Falta só 18 cara, só 18, não é difícil Passa reto que vocês matam Cinco, quatro... Dois... Um... Foi, espero que não tenha sobrado ninguém E toma rebelião Ih rapaz Eles se prepararam para a guerra O mundo estava caído nas sombras A terra cresceu fria e o vento soprava a morte E eu contemplei um cavalo preto E ele que sentou nele tinha um par de escamas na sua mão Atila nasceu Atila nasceu Todos se ajoelharam perante ele Porque eles sabiam Porque eles sabiam que ele iria devorar a terra E colocar fogo nas fundações das montanhas Atila nasceu na escuridão e no desespero Nasceu da escuridão e do desespero Bravo Ok, ele foi um homem que nasceu para balançar as nações e a escora de todas as terras Ok Nosso alimento está baixo agora Na ultima parte tivemos problema de... De renda e agora temos problema de alimento Perfeitamente balanceado, como todas as coisas devem ser Bom, aqui eu sei que não tenho guardição Vem aqui para colar na gripina Tô tentando resolver a situação da comida aí minha gente Aqui dá 56, aqui dá 60 Aqui dá 40 Aqui dá 40 Ahn... Já faz isso aqui De gado Só para... Aumentar mais rápido a comida Aqui em Lindum Depois a gente vai ganhar irrigação aqui, né? Então consegui aqui também o negócio das ovelhas Se bem que da ovelha dá muito pouco Coloca o do gado também Tá menos 4 mesmo? Aqui tá em 0 Alimento 60 Olha o gado aqui também Vai... Talvez ele não tá ajudando muito Mas eu vou tomar um pouquinho de atrição de qualquer jeito Não tem como fugir Tá... Voltando as províncias... Fudidas Tá... Aqui tá subindo agora finalmente Já é alguma coisa Mas também porque eu tenho um exército parado aqui, né? Só por isso Mas tá melhorando Aqui em Tarentum Falei que ia tirar esse negócio aqui Dá para colocar também aqui em Regium Uma guarnição Vamos fazer isso Né? Por isso eu coloquei guarnição já? Já Então daria para colocar você em Regium aqui Que aqui não tem guarnição ainda No restante tem Então qualquer coisa a gente defende Ah... Lugdunum Aqui... Guarnição Guarnição em tudo, viu? Porque quando os unos chegarem eles vão falar assim Caralho, mal que tava preparado, velho Mas... Obviamente que o que eu estou construindo aqui de... Guarnição vai demandar mais alimento, né? Mas não tem como fugir disso É... Poderia colocar para você aquele negócio de pesca Ajudaria a gente a ter um pouco de alimento aí Já que a situação está difícil Saneamento aqui está em 1 Aqui eu vou perder 2 de saneamento Hum... Né? Pera aí Pera aí Pera aí que eu estou pensando Tá, raco Tá, raco Também precisa de um negócio de saneamento Que não tinha E alimento está alto aqui Está em 76 Temos plantação Temos... A pesca Cesar e Augusta Com provavelmente vai ter rebelião em alguma hora Vamos colocar aqui também Guarnição Sabrata Já está com uma guarnição Então não precisa se preocupar por um tempo Hum... Constrói... Na verdade isso aqui não Vamos voltar para as cidades mais altas aqui Cartaginense Precisa de comida Vamos colocar o gado aí Repara aqui o negócio Aqui eu não estou cobrando renda Mas acho que já posso voltar a cobrar 71 de alimento negativo agora Tava 21 né? Hum... Aqui também vamos meter um gado Vou focar em construção de alimento agora vai Veja que eu vou ter que abrir mão da... Aqui também dá para colocar um negócio de pesca Vou ter que abrir mão da ainda para construir esses negócios aí Enfim... Acho que está bom É... Você acho que não conseguiu matar o exército dos Zalas né? Porque ele fugiu lá para cima O outro exército deles eu não sei onde está Mas o que eu sei é que eu posso chegar perto aqui dos... Gapids A sua hora está chegando meu querido Você fica esperto Você fica esperto que vai rolar sangue nessa cidade aí Dou uma via... Você está em presente de alimento? Não, está em 12 né? Então está tranquilo Se isso é a mesma província Hum... Essa galera aqui não quer paz não velho Não quer nada, os caras querem sangue no olho Só apanham e querem sangue no olho Como é que está aqui de alimento? Menos 71? Aí temos um problema realmente Vamos construir mais alimento Que o povo quer comer Só vai demorar um pouquinho né? Porque vai demorar 2 turnos a maioria para construir aí Mas estamos resolvendo Aguenta aí gente Fica triste não Na verdade a galera vai ficar triste pra caramba né? Sem alimento a gente não tem nem reposição Então para desandar as coisas é rapidinho É... Na verdade eu não vou mandar Itália atacar ninguém não Porque... Pode ser que dê ruim Aqui está menos 18 também Tem que melhorar aqui depois Aquele alimento negativo ali ó Já dá menos 3 na província Então já atrapalha muito nossa vida A Iberião da Espanha aqui agora está de Tingis Que eu não tenho guarnição Deveria ter Mas é igual eu falei Em um turno a gente tem problema com tesouro negativo Porque alguém bloqueou uma cidade essencial No outro é comida negativa Aos trancos e barrancos vamos desenvolver nosso império de novo Até que todos esses problemas não existam mais Na verdade com o império tão grande assim não tem como escapar de todos os problemas né? Mas... A gente vai tentando minimizar todos eles Até agora está bem tranquilo na nossa situação eu diria Não perdemos nada demais E só para falar para vocês Acho que eu não falei em nenhum outro vídeo né? Eu estou gravando essa campanha mega adiantada então Eu não postei nenhum episódio até hoje Desde que... No caso acho que esse aqui é o 6... 5 ou 6 Eu não postei nenhum episódio até esse episódio que eu estou gravando Então provavelmente se eu não refazer alguma coisa que vocês pedirem no comentário Ignorem tá? Porque eu realmente estou gravando na adiantada Porque eu não vou ter tempo de ficar gravando diariamente Porque eu não estou mais de férias Só para vocês ficarem atualizados no que está acontecendo no canal né? Mas para não deixar vocês sem vídeo né? Estou tentando adiantar uns vídeos aí Para vocês Atenção em todo mundo Sim gente eu sei que está foda a fome Infelizmente o ser humano com fome é uma besta enfurecida Tá, faz saneamento aqui Apareceu uma rebelião em Roma Próximo turno temos... Temos aí... Guarnição e Region Então está de boa Próximo turno Esse exército aqui eu realmente não sei onde mandar ele agora né? Estava pensando em vir aqui atacar os visigudos Que eu acho que eles bugaram aqui, eles não estão nem andando mais De tanto medo né? Porque chegou perto da gente e tomou Enfim Aqui eu posso pegar outro... Ah não, não quero lanceiro, já tem muito lanceiro Vamos aqui pegar a cidade dos Gepits Então como eu disse Vai ter um erro terrível em atacar a gente Agora vocês servem Inclusive aqui é um lugar muito bom para ter vassalo Eu não posso transformar vocês em vassalo é? Então vou saquear E agora eu ofereço paz Se vocês me pagarem E agora você quer pagar pouquinho pela paz né? Ai que vontade que dá de chutar vocês aqui agora Olha só mano, agora vocês esquecem a mão de vaca Eles quase morreram Deixa eu contar hein Ahn... Ninguém vai fazer comércio comigo Os francos nos odeiam, mas eles ainda querem o nosso dinheiro né? Quem são vocês mano? A etôpia nos separatistas Essa facção aqui de cima é separatista também né? Dos germânicos Ah, Budinias Não, não é Budinias É essa aqui Oh caramba, é essa daqui Dessa cidade aqui É, separatistas germânicos Tá, então nosso herdeiro agora Ahn... Acho que... A única tarefa que possedemos dar pra você É você vir aqui e chutar O que sobrou dos povos germânicos aqui em cima Então vamos fazer isso E pra esse exército aqui É... Poderia tentar vir aqui atrás dos visigodos né? Só pra gente se livrar deles Então vamos vindo aqui na moralzinha Duma via tá com guarnição já né? Então agora vamos colocar aqui uma plantação Que o alimento tá baixo Próximo turno esse alimento vai escalonar de uma forma inacreditável É... Gasta aqui também pra ordem pública Que essa província sofreu bastante com os saques Ahn... E de vinho aqui também temos um vinho que dá bastante alimento Esse aqui dá... 50 ou dá 90 Ahn... O squalor é o mesmo Só que um dá muito mais recursos e o outro dá muito mais comida Eu acho que nesse momento a gente precisa mais de recursos né? Pra ganhar dinheiro Então... Vamos pegar esse aqui Também dá comida mas só um pouquinho Gênua... Gênua... Gênua você tá sem guarnição Ou seja por isso... Na verdade Gênua tem o lugar mais importante pra ter guarnição Eu já construí? Era em Palma aqui né? Mas não tem o crescimento Então eu construí aí mesmo Vamos lá... Espero que agora meu alimento dê uma subida bem grande aí É... Nosso vassalo parece estar vindo aqui pra cima Dessa galera Vamos torcer pro Império Bizantino pegar aquela cidade ali Que aí eu transformar eles em vassalos aqui em baixo Vou pegar aqui um... Um camelo só pra... Pra ajudar a gente Curiosidade... Se você pegar mercenários da região local você não toma atenção do deserto por exemplo Essas unidades aqui não tomam atenção no deserto É... Mas todas as outras romanas tomam Não tem nenhuma curiosidade legalzinha aí Acho que eu vou mexer todo mundo né? Deixa eu checar de novo porque é muita gente Então eu posso ter esquecido É você... eu falei que eu não sabia onde mandar você né? Talvez continuar caçando aqui os Zalans né? Porque... Os caras ainda estão conseguindo fugir da gente Tá chato já Bom você tá defendendo aqui dos... Possíveis rebeliões Inclusive por falar em rebelião Tá uma rebelião aqui em baixo De novo Ótomagos eu não consegui colocar guarnição pra você Então... Vai ser dificinho isso aí Porque eu não vou chegar a tempo Bom aqui também Octodoro 1 Já tá com guarnição tudo né? Perfeito É... É... Tem uma rebelião aqui em... E o Vanvoon Vamos lá Deixa que essas aí com guarnição Acho que agora eu consigo segurar tranquilamente o ataque Obrigado Aqui tem guarnição né? Tá... só tá machucado devido a problemas alimentares Mas acho que só vai dar tempo de eu passar esse turno que eu vi já deu quase uma hora aqui né? Porque... Foram batalhas bem grandes Que passamos Os Franks estão com umas doenças pesadas aí velho Vão acabar passando pra gente isso aí através de comércio Os Garamantias estão fugindo Deveriam mesmo Os Zunos brancos devem estar devastando alguma coisa Sempre que demora um pouquinho assim numa passagem de turno é porque estão devastando alguma coisa Vou destrói logo essa galera aí meu Acho que eles pegaram a cidade ali de baixo então liberou o caminho pra gente transformar outro em vassalo Você vê que os Zunos estão louquinhos pra atacar essas tribos pequenas ali Mas estamos segurando Eles abrem a diplomacia e falam Opa! O cara tem 6 vassalos Acho que deve ter mais já Deixa quieto né? Aí Lilia finalmente fazendo alguma coisa Ih rapaz! Ah não é minha não! Ih rapaz! Ih rapaz! Tá acontecendo! Tá... mais uma rebelião dessa vez com duas catapultas velho Puta aí... você quer me ferrar jogo Para de jogar essas juntas avançadas que eu não tenho mano Vamo lá Ok, eles vão atacar tudo de um lado só aparentemente né? Não vai ter como segurar esse tanto de catapulto aí Então vamo colocar uma barricada aqui Que possivelmente pegará fogo Mas vou tentar bloquear aqui Pra gente machucar nossos inimigos Minha cavalaria eu vou escondê-la nesse mato aqui Se possivel utilizaremos... 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 Tá difícil É... para pegar a catapulta inimiga né? As duas Sem a catapulta eles não são tão ameaçadores assim E aí o restante só fica na guarda aí Não acelerar, ver o que eles vão fazer Provavelmente só encher o saco Ele tá mirando na torre lá na pqp mano Justamente onde eu escondi minha cavalaria Por favor entre na cidade e ignore a minha cavalaria aqui Vocês já vão destruir ela com a catapulta Vocês não precisam vir aqui Pegar fogo logo inferno Senão você vai trazer os caras pra cá Isso aí gasta bastante munição lá gente Comecei a trabalhar aí gente Tá chegando a hora Comecei a trabalhar aí gente Flecha neles Caraca, me meteram hipotenusa aqui velho Eu esqueci de mandar vocês virem para a terra né Tudo bem, fica aqui só e atira munição no inimigo Vamos pegar as catapultas dele Porque eles vão preferir atacar a infantaria Deve estar quase sem munição mas vamos para cima né Pof, ainda bem que eles desistiram de atirar na gente Que ia ser muito tiro para tangar A torre tem caído A torre tem caído Já falei, mas vamos pegar esses caras aqui Por que a gente não pega? Por que a gente não pega? Engage! Estão perdendo aqui? Como assim mano? Vou me ajudar aqui então Vai, 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 vai Vamos pegar esses arqueiros aqui agora Vocês vão ter que vir para a barricada, senão você não tem que dar muita volta Vamos atacar eles, destruir essa barricada e a gente mata eles Investida, falha, com sucesso Calma que a munição já vai voltar Pega essa cavalaria logo para a gente ficar livre dela O general inimigo tentando vir salvar os arqueiros, meio tarde né Vamos voltar ai munição, preciso de munição Vem para cá vocês Quanto por cento está essa bagaça ai? Não sei Aí voltou a munição Chumbo neles Está de frente para a galera, é só atirar É só escolher o alvo É só jogar essas lanças em quem está aqui em cima né Mas tem que quebrar Mais uma rebelião fracassada Se todo mundo desembarcou desse barco Como ele está pilotando? Pega, 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 pega Não sei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou até trazer um general aqui agora barricada muito bem, né? Fico feliz por isso. Sim, realmente a batalha está virando a nosso favor. Agora podemos pegar aquelas catapultas ali que eles deixaram para trás e usar? Que tal? Quão difícil é pegar esses camponeses que ficam andando para lá e para cá na cidade e falar, ô, você pode puxar essa corda e cortá-la depois? Vou acelerar até o general dele decidir vim lutar, né? Porque ele não está muito afim, não. Vamos passar aí fora. Passar aqui. Corrores, pode sair da formação, vem para cá. Estou esperando vocês irem para a barricada, general. Gnauspera. Acho que a fruta favorita dele é uma maçã. Só chuta pelo nome. Eu acho que a munició vai voltar, já, já. Ele está fazendo passinho, ó. Dois para o lado, dois para o outro. Agora foi tudo para o outro. O general inimigo está confuso. Ele não sabe o que ele quer fazer. Então vem para cá vocês, por favor. Vamos sair muito de perto e ver se a gente incentiva eles a atacar a barricada, né? A munició voltou. Opa, ameaça eu correr e vamos para cima. Acabou. Mais uma rebelião Fire da Spani. Tem uma facção muito boa para deixar de vassalo, mas... deixa quieto, né? Vamos lá. Beleza. De menos 100 fomos para 433, eu diria que está bom demais, né? Só que nossa renda desceu de 8.000 para 1.700, né? Aí é um problema. Como? Como é a pergunta? Como que desceu tanto, cara? Acho que eu não entendo da... Desse game, mano. Do nada, só ainda desce um... Para cacete, tá ligado? Está tendo outra rebelião ali. Em Argenturum, eu tenho guarnição. Tem um Zulu saqueando aqui. Mas a facção provavelmente não conseguiu transformar em vassalo, né? Dá para tentar descobrir. Separatistas germânicos. Será que os separatistas germânicos estão dispostos a uma nova religião? Ah, como assim não conseguiu atacar em um turno, cara? Ninguém vai escapar! Para a batalha! Será que é esses Zulu saqueando aqui que desceu tanto minha renda? Não é possível, mano. Cadê minhas finanças? Não sei. Se eu construir fazenda que teoricamente aumentaria minha renda e desceu tudo isso? Não faz sentido. Estou confuso. Enfim. Acho que temos alcance aqui, né? É, liberou uma facção ali, ó. Separatistas dos Garamantians. É, não dá para transformar eles em vassalo, então... Vamos saquear? Faz o que você quiser, vassalo. Faz o que você quiser, vassalo. Os separatistas provavelmente não são aliados dos bizantinos, né? São só separatistas. Como que minha renda desceu tanto, cara? Não estou entendendo isso. Mas não cercaram Roma, então também não é isso. Eu ia fazer só mais o turno anterior, né? Mas... Esse negócio da renda descer tanto me deixou encafufado. É uma rebelião ali em Siracusa. Siracusa conseguiu guarnição. Esperamos que seja só devido à fome que estava assolando nosso povo no ano passado, né? E agora tudo volta ao normal. A galera aparentemente está querendo subir de carga aqui. Inclusive tem gente com lealdade descendo aqui. Segure a lealdade desse rapaz aqui. Eles estão muito exaltados. Precisam de trazer mais deles para a família. Mas nossa filha está muito nova ainda. Vem para cá. Os igotes com certeza já devem ter uma força considerável aí para a gente. Embora eu não consiga ver ela, né? Mas eles estão aqui ainda. Em algum lugar. Bem, temos algumas coisas construindo aqui, né? Espero que... Seja alguma coisa. Ahn... Alans... Por que vocês não morrem? Sério. Vamos mandar essa facção da Itália me ajudar a perseguir eles, velho. Porque está muito chato isso aqui já. Não, velho. É difícil. Ataca aqui os cidadãos. Outro exército dos Alans. Morreu? Morreu? Eu acho que sim. Se morreu, ótimo. Porque aí a gente tem chance de matar a facção. Qualquer um dos objetivos de vitória mesmo que eu nem olhei, velho. Pegar 80 assentamentos? Já temos. Sobreviver até 425? Já temos. Manter as 3 províncias? Já temos. Pesquisar 10 tecnologias? Já temos. Produzir isso aqui de renda por construções? Já fizemos. Manter 70 unidades? Já. Falta só sobreviver. A vitória curta. Aí depois fica ao meu critério o que eu quero fazer. Mas provavelmente eu perguntarei a vocês. Não vou fazer nada aqui. Não tenho o que fazer. Daria para expulsar eles e atacar, né? Vamos fazer isso. Vim ajudar ali em cima, mas... Agora eu entendi porque minha renda estava baixa. É. É isso. Essa cidade aqui, mano. Essa cidade está sob cerco, velho. A gente fale. É só isso. É sempre essa cidade. Por isso que eu tenho que descentralizar um pouco essa renda aqui, velho. Aparece uma rebelião aqui e pronto. Aí a gente vai para o espaço. De pobreza. Tira esse negócio aqui que eu preciso construir saneamento, velho. Construir aqui, aqui... Esperamos que essa guarnição seja suficiente para... Seja lá o que estiver vindo para cima de mim. Mas ultimamente estamos até que bem nas defesas. Então estou confiante. Pega um Pykeman. Pykeman ajuda para caramba, velho. Beleza. Vamos passar o turno. Agora é o último turno de verdade, hein? Acho que não seremos atacados. Os alas... Ah, tem outro exército deles ainda, mas não acredito, cara. Os Visigolds estão parados lá mesmo. Acho que eles bugaram. Pois estou triste que eu perdi dois vassalos em potencial. Na verdade, três vassalos em potencial, né? Três eu não sei ainda, porque eu tenho que atacar a cidade de Apulon ali para ver. Mas os Guepens podia ser vassalo. Os Garamantes era para ter virado vassalo. Mas, infelizmente, não deu. Lá vem os Lugins de novo. Será que meus vassalos vão ser zicas de novo e derrotar? Achei dessa vez. Não, eles correram. Aí é vergonha, hein? Vergonha da profissão. Eu vou lá para transformar essa facção dos Lugins em vassalos. Estão muito agressivos, velho. Quero ver se eles vão continuar assim quando eles virarem meus servos. Eu não resisto, vou ter que fazer mais um turno, gente. No começo eu só estava dando raid, mas agora estou me divertindo. Porque as coisas estão meio que sob controle. Ih, eu perdi. Eu perdi o meu vassalo lá embaixo, hein? Para os separatistas. Aí é triste. Tudo bem, vai. Vamos lá tentar defender essa galera aqui para finalizar o vídeo. Ok, está chovendo. Eles vão atacar tudo dessa região aqui. Eles também tem gatapultas, né? Acho que estão fabricando isso aí na... Estão vendendo em loja. Ah, os montes, essa merda. Só pode. Vamos tentar se esconder de um lado que não tenha torre. Porque... Aqui tem torre, na verdade. Tanto faz eu ficar aqui ou do outro lado. Mas provavelmente eles vão atacar desse lado aqui. É aquele mapa do Coliseu, né? Então vamos fechar aqui. Se bem que tem uma barricada melhor aqui. Aqui é uma boa. Se a gente conseguir brigar com eles aqui... Ah, mas a barricada está ao contrário. Aí é foda. Se eu colocar a barricada aqui... E lutar com eles aqui... A gente vai causar um excelente dano. Vou sentar, né? Aí eu posso deixar aqui uma galera atrás. Pra proteger aqui. Mais pra frente aqui. Porque aí se a gente... Resolver avançar, a gente acaba flanqueando a unidade que estiver perdendo aqui. Aqui. Os horrores também vou deixar aqui. Qualquer eventual surpresa, a gente flanqueia... Essa galera daqui. Vamos lá. Começa. Façam a informação de vocês. Preparem-se que o inimigo está vindo. Só aqui que eu acho que eu me ferrei, né? Porque eles vão querer atacar essa galera aqui, provavelmente. E aí a cavalaria vai vir pra cima da gente. Certo? É, sai fora. Vem pra cá agora. Tá, vem pra cá agora. A torre está totalmente destruída. Pode parar de acelerar aqui, gente. Corre cavalaria, por favor. Tranquei essa galera aqui. Esses Lidio. Eles estão ganhando a gente. Pega essa galera aqui. Pega essa galera aqui. Provavelmente a cavalaria deles vai virar a anemia aqui. Mas eu preciso usar ela. Pra minha sorte, a cavalaria deles está quietinha lá atrás também. Tranquilo, gente. Vai dar tudo certo. Só faz essa galera correr aí. A gente vai ajudar aqui. E aí libera dois piqueiros pra gente utilizar. Vai, corre logo, caramba. Aí. Daqui a pouco a nossa munição vai voltar aí. Daqui a pouco a nossa munição vai voltar aí. Tá 10 segundos pra minha munição voltar ali. Certifique-se de perseguir as unidades inimigas aí de cavalaria. Aí morreram. O que é isso? Lá duas páginas. Pega o equipamento. 2anche risos. Estevão é um raio. O que é isso? E se essa galera aqui já liberou pode pensar pra cá. Dese de perseguir as unidades inimigas. De perseguir as unidades. Bem na hora porque tem um grupo nosso quase correndo Corre logo aqui cara, aê Dá uma força aqui Agora vocês aqui, lanceiros, deixe que a gente persegue essa galera aqui, venha ajudar aqui com a cavalar inimiga Inclusive eu acho que vou vir pegar essas arqueiras aqui na verdade Não, tem que ajudar a vir aqui, vem pra cá Vamos pegar um general inimigo Mais 10 segundos pra pegar munição Tá, vamos pegar esse cavalarinho aqui agora fugido deles Pode ser da formação, vai pra cima deles Ah, essa galera tava querendo lutar ainda, meu do céu Vamos jogar a flecha lá na frente Acabou munizando a catapulta Correu a cavalaria deles Virou com os piscando aqui e ali Vai, vai, só mais um grupo de cavalaria Isso Agora falta o general Os correus ainda tão suavassa pra brigar Vamos lá O general deles morreu, a gente ganha O general deles morreu, a gente ganha Só vem com o general deles aqui, só vai Quem tá correndo Algum lanceiro aí Tá, volta aqui pra gente na franqueada Temos que usarem vestida a nosso favor Vamos lá, vestida Piscou Vai atrás, vai atrás Aí, catapulta correu e vitória Tenta pegar ali aquela catapulta Muito bom Muito bom Falei, agora tá tranquilo No começo é difícil porque a gente não sabe de onde tá vindo os ataques Mas quando a gente começa meio que a se preparar Aí já foi Vai pegar a catapulta ali, senão eles vão voltar depois Não quero que ninguém volte Provavelmente vai voltar ali um grupo de arqueiros também, pelo que eu tô vendo, né Vou tentar evitar isso, que tal É, não sei se eu vou alcançar não Acho que eu vou Só eles não pararem do grupo lá de trás, tá acontecendo Ok, já tá bom Próximo grupo Tá bom ou nada Tá ótimo Matou o grupo inteiro Ai, aqueles tão perto da linha Catapulta não Catapulta não Ai, que merda Acredito Ah, vai dar pra dar um cotoquinha Um cotoquinha Só um cotoquinha Só um teco Só um oi Só um carinho Tei Tá bom, vai Aqui eles tão gostando de alguém Aparentemente sim, né Se eles jogassem a lança de vocês Talvez vocês teriam Mais chance, né Às vezes quando um deles para pra lutar Porque é suicida Mas tá bom Tá, não foi o suficiente pra matar o exército inteiro Infelizmente, né Vamos ver se matando os reféns Isso é possível É, fugiu uma galera ainda Então eles vão voltar de novo Mais rebeliões aqui Só que essa não precisa lutar Então, muito bom Sai fora Esse cara aqui já é especialista em matar a rebelião de Gal Espalhes Aparentemente também não precisa lutar, né Aquele save só por garantia Para não perder uma cidade à toa Ok, eles vão atacar Um catapulto sozinho aqui Não duvido Bom, vamos deixar a nossa cavaleira aqui por perto Barricadas eu vou colocar Nossa, não dá pra colocar barricadas em nenhum lugar do outro lado Então fecha aqui mesmo E aí eu coloco a galera aqui Arqueiras aqui E vocês aqui Vamos ver, até agora eu não tô vendo nada Eles não estão mirando a toa lá Então eu não tô de boa Ou nada Esse cara tá mirando meus arqueiros Vou pegar a catapulta deles logo Tá, pode voltar pra posição de vocês Flechas pesadas Pode sair fora Cada puto já vai correr Preparar uma defesa aqui Pra eles baterem na defesa Eles seriam atacados por flechas nas costas Voltaram Vocês nem pensem em pegar esse catapulto de novo 3, 2, 1, acabou Subiu 20 cavalos no cara Ele ainda morreu Mas tá bom Acho que ele matou Faz aqui essa bagaça Essa outra bagaça aqui Agora eles vão tomar flechas nas costas Enquanto eles brincam com a gente Não só flechas né Já que eles tem pouca unidade Vamos fazer aqui uma surpresinha pra eles também Então tomo aqui flanqueamento de corrores De cavalaria Uma vestida bem broxante não mais Tudo bem Realmente é resolução automática Difícil essa batalha Vai perseguindo enquanto ele tinha alguma formação Agora vem pra cá Vem aqui Não meu Deus Não sei não Minha no general inimigo Venham meus caros Estão prontos para recebê-los Estão prontos para recebê-los Deixaram uma infantaria pra trás E viram atacar com o general Lança nas costas Você que serve perdendo-se no rio da sua general Não sei eu não Estão aceitando-me aí galera Falando isso Os generadores estão perdendo-se É só isso que importa Vai lá ajudar ele Olha o caralho Agora ele tá insistindo Vai ajudar seu general Você ganha mais Agora sim Fica de costas Pra tirar foto Sem munição Sem munição Mais uma Quantos forem preciso Mais uma Mais uma O general deles não cai Meu Deus do céu Ela tá piscando Vamos pressionar aqui Esse grupo De Lidio Correu Morreu o general inimigo Acabou Agora acabou Obrigado Obrigado Resolução automática Por ser tão fiel Isso aí Pronto Resolvido Não automático Senão A gente tinha perdido Beleza Favores políticos Favores políticos Beleza Todo mundo feliz Todo mundo está satisfeito Perdi meu vassal Aqui mesmo Infelizmente Os maurians Triste Estava tão bem Bom gente Então eu vou restar Essa parte por aqui Se vocês gostaram Não esqueçam de Deixar seu like Aí embaixo Compartilhar o vídeo Com os amigos Se inscrever no canal Caso vocês ainda Não estejam inscritos E Vejo vocês na próxima Parte da campanha Do Império Romano Aqui no canal do Zang Até a próxima E falou